Graça e paz e a paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos da Igreja Batista Nacional em Nova Xavantina. Queremos agradecer os irmãos, porque esse ano foi muito bom termos a convivência, a interação e louvamos junto aí na nossa igreja. Queremos agradecer também pelo envio da oferta para sustentar a nossa família em campo missionário. Agradecemos todos os irmãos, os obreiros, os diáconos e agradecemos em nome dessa igreja, em nome de Jesus Cristo. E também agradecemos o nosso líder, pastor Caleb e a sua esposa, a família, a pastora Ana Cláudia. Muito obrigado por ter orado por nós, por ter fazendo essa intercessão e esse jejum para podermos ficar de pé aqui em campo missionário. Muito obrigado mais uma vez, queremos dedicar muito repleto da glória de Deus. Muito esplêndido as realizações do milagre e das bênçãos de Deus na vida de cada irmão aí da Igreja Batista Nacional em Nova Xavantina. Deus abençoe a todos, mais uma vez a nossa família é grata, muito grata a essa igreja. Graça e paz. Obrigada a todos da igreja, obrigado pastor Caleb e a família dele, que Deus abençoe a todos e que venha 2022. Que seja a bênção na vida de cada um de nós. Fala, Laura. Tchau. Tchau.